Eu sou Alialto Astral e eu sou Edu Velego e vocês estão aqui no canal Os Caçadores de Cervejas. Edu, o que a gente vai degustar hoje? Hoje, só cervejas australianas e vamos fazer uma homenagem ao Dia dos Pais. Mas por que australiana em relação ao Dia dos Pais? Explicamos isso depois da vinheta. Ah, é claro! O que é a vinheta? Os Caçadores de Cervejas. Galera, sempre um vídeo bem bacana, agora com uma seleção super legal de cervejas australianas. E para que a gente possa fazer o canal crescer, por favor, galera, dê o seu like, façam seus comentários, né Edu? E inscrevam-se! Sim, porque esse negócio de só ver, gostar e não se inscrever, a gente acaba não sabendo que você está apreciando o nosso vídeo. E Edu, eu já estou sem meu pai. Sem você, sem o seu. E os nossos pais estão então do outro lado. Em homenagem aos nossos pais, vamos pegar cervejas do outro lado do mundo. E por isso, uma seleção bem bacana de cervejas australianas. E temos aqui algumas Coopers e a gente vai falar um pouquinho delas agora. Então Edu, vamos começar a degustar. Sem dúvida. Coopers Pacific Pale Ale. Uma cervejinha leve. Bem leve. Uma cerveja bastante com aroma cítrico. 4,2%. O bom dessa cerveja que a gente vai tomar hoje é que são cervejas com ABV bem baixas. São cervejas que você pode tomar com mais frequência. E Edu, nós temos uns quitutes que a gente adora harmonizar nesse canal. Claro. E até pão australiano. Oh! Precisava, né? Vamos experimentar. Um queijinho. Você preferir. Deixa eu só explicar porque Pacific Pale Ale. Os australianos, eles têm um padrão deles da escola inglesa. Tanto que nós já tomamos uma cerveja australiana no nosso vídeo da escola inglesa. Que vai ter tanto na descrição quanto no final desse vídeo um link pra vocês verem. E vejam, o que é muito legal. Então, a Pacific Pale Ale, eles dizem que o lado do Pacífico, de uma costa pacífica da Austrália, é a grande produtora de cervejas de lá. E eles têm uma espécie de tradição, até uma honraria pra eles, de que eles utilizam, porque estão tão longe de tudo, utilizam apenas matérias-primas do local. Então, esse saborzinho que você sentiu, esse cítrico, esse meio maracujá, é porque a Pacific Pale Ale usa um lúpulo chamado Galaxy. É um lúpulo que só existe na Tasmânia. Obviamente, é um produto exclusivo deles. E esse lúpulo dá um amargor diferente na cerveja, né? É, e não tem... não é excessivo. Mas, senão isso aqui seria uma IPA, né? Mas é uma cervejinha leve e gostosa, bem carbonatada. Cerveja australiana é realmente muito boa. Essa é a nossa primeira cerveja. E a gente vai terminar essa aqui. E na segunda, a gente vai começar a degustar, pra perceber o que dá ou o que não dá pra harmonizar com uma cerveja. Eu vou começar já. Eu vou tomar mais um golinho, então. Com o pão. Pega com o pão. É um pouco adocicado. É, e ele dá um contraste, né? Um frio dá aquele contraste e ainda por cima joga essa margem em cima. É delicioso. Sempre trazendo pra cá experiências diferentes pra vocês. E vamos pra segunda. Sim. A gente já tá aqui sentindo os aromas dessa cerveja. Stone & Wood é outra Pacific Ale. É exatamente a mesma coisa que a outra. Todas as cervejas que nós colocamos hoje são da Cooper's. Com exceção desta. Por quê? Essa foi uma seleção feita pelo cunhado da Rita. Inclusive, queria agradecer a Rita, minha cliente, minha amiga. Que foi pra Austrália visitar a irmã. E o cunhado dela selecionou essa cerveja pra gente degustar em algum momento. E esse é o momento. Então, muito obrigado. E vocês que estão nos vendo. Vai pra algum lugar do mundo. Põe nos seus comentários pra onde você vai. Igualmente, a Rita, a gente vai pedir algumas cervejas. Que também serve pra vocês experimentarem no local lá. Traz a listinha, né? E a gente acaba degustando, faz o agradecimento a você. Mas a gente troca experiências. Vocês vão beber uma cerveja bem bacana no local. E a gente vai ter o prazer de tomar uma cerveja que não se encontra no Brasil. Que é por isso que nós somos denominados os caçadores de cerveja. Porque a gente caça essas coisas. E o aroma é muito parecido com o anterior, né? É. Repara que ela é bem mais gasosa. Que a limonatada mesmo. É. Realmente ela tem essas borbulhas que vem na boca. E é bem clarinha, né? É. Mas o sabor é muito parecido. É. Galaxy do mesmo jeito. Aquele fruta cítrica amarela, né? Maracujá. A outra a gente já vai mudar um pouquinho de estilo. E vamos tomar as cervejas Coopers que tem algumas do livro. Lógico, porque a gente sempre faz cerveja do NUNCA. Perde a cheia. Muito boa também. Levinha, refrescante. Gostei. Agora a Pale Ale original da Coopers. Uma cerveja sensacional. Essa é bem inglesa, né? Cerveja característica. Ela é clara, mas é bem turva, né? É. Mais turva, mas é... É cerveja com isso. Cerveja de alta fermentação. Cheiro de balde. É caramelada, né? A gente já tomou várias P.O.A. Mas essa tem uma coisa um pouco diferente, né? As australianas parece que... Ficam diferente mesmo. Eles usam aqueles... É... Os maltos deles, os gúpulos deles. Ficam sempre certo. E é legal, porque aí você tem o mesmo estilo, mas com um sabor um pouco diferente, que é bem característico daquela região. Sim. Então você se destaca, né? E a Coopers é uma... Cervejaria tradicionalíssima. Mendele. Essa cervejaria é bem antiga. Cervejaria é muito boa. E quatro e meio por cento, ou seja, não é uma cerveja forte. Também é uma cerveja que dá pra você tomar várias assim... Tranquilamente. Agora eu vou fazer essa... É... Uma cerveja vai só comer com um churascão, com uma carne... É... Eu também. Vamos arriscar esse... Pastrani. Estamos no Pastrani. Com um pão de azeitona. Não dá um terceiro sabor, mas combina bem. Dá pra você tomar, comer... Gostoso. Muito bom. Então aí, do enquanto, a gente não vê canguru passando por aqui. Já vamos pra próxima Coopers. Pra gente poder mostrar pra vocês... Essa família Coopers com um pequeno intruso, da minha amiga Rita. Um intruso. Por sinal, um belo de um intruso. Delícia de intruso. Nossa, olha que formação de espuma bacana. Ela tá bem estável, né? Então, é uma XPA. Seria uma Extra Pale Ale. Também uma cerveja. Como todas as cervejas australianas da Coopers, no caso, elas são adicionadas de um pouquinho de levedura. Você joga depois da cerveja pronta, um pouco de levedura e enlata. Aí ela vai ser refermentada dentro da água. Supostamente, a cada tempo a mais que você deixa ela guardada, ela acaba criando um certo sabor diferenciado. Sabores diferenciados. Sabores diferenciados. Mas o problema é que essa daqui não é muito alcoólica, né? Tem que tomar rápido. Senão... É. Não dá pra deixar vencida, né? Não dá pra deixar vencida. Não dá pra deixar vencida. Cerveja leve, gostosa. Parece uma... tipo uma ESB leve, né? Reduro, você não sei se teve essa sensação nessa cerveja, que ela é leve, um pouquinho mais alcoólica que as demais. Tem 5,2. 5,2. As outras eram abaixo de... Mas essa dá vontade de tomar o segundo gole rápido. Ela é tão refrescante, tão gostosa, que dá vontade de você tomar... Bom demais. Olha, adorei. Bela homenagem aos dias dos pais que nós estamos fazendo. Perdão, velho. Mas temos mais algumas. Mais umas várias. Gostei dessa. Gostei de todas. A nossa primeira cerveja do livro. Da Cooper. E... Qual é o estilo agora, Edu? Spotlight, Daniel. Uma cerveja de alta fermentação... Borbulhante. Borbulhante. Realmente. Realmente. Dá pra perceber fácil que essa... Carbonatação. Olha a espuma dela. É bem bacana. Borbulhante mesmo. É mais caramelada que a outra. A gente já tomou algumas vezes. Mas sempre é... Uma boa experiência. É sempre uma experiência nova. E ela tem essa sensação de borbulhas na boca, né? Você... É. Você experimenta, ela fica... Ela borbulha na boca. Quer saber? Vocês vão até arriscar uma mortadela com ela. Vamos ver se acontece. Mortadela com pistache. Eu vou arriscar essa mortadela com pistache sozinho. Achei diferente. Foi muito bom. Ela é um pouco mais alcoólica. 5,8. E ela tem realmente um sabor marcante, né? É. Ela tem esse caramelado, esse caramelado maltado. É, eu, pra valer. Mas... Ela é diferente porque tem esse... Esse gás... É. Essa carbonatação que... Não é só no copo, né? Que vai na boca. Ela enche a boca. É uma cerveja bem gostosa pra ser tomada. Gostei demais e... Tomamos rápido porque é uma cerveja gostosa, né? Você vai tomando... Você toma e nem nota. Nem nota. Então, a gente vai rapidamente pra próxima. Antes de nós abrirmos a próxima cerveja, tem uma curiosidade em relação ao prazo de validade das latas e das garrafas das cervejas bookers. Exato. Sempre que a gente vê um produto, seja cerveja, seja qualquer outra coisa, a validade sempre terá uma inscrição melhor consumir antes de. E a data de validade? Nesse caso, best before, melhor antes de tal data. Aqui, no caso, 12 de fevereiro. E, como a gente já explicou aqui, nas latas eles colocam levedura. Ou seja, a lata tem um pouco de fermentação e, se vocês repararem, está marcado best after. Ou seja, aqui está colocando como, por exemplo, novembro de 2019. Ou seja, eles sugerem consumir depois dessa data. Não é que ela está vencida. É que ela é melhor consumida após essa data. Então, quando vocês comprarem alguma lata da Coopers, não achem que ela está vencida. Simplesmente, eles sugerem que vocês bebam depois da data que está marcada aqui. Exato. Nesse caso, nós vamos tomar agora uma Australian IPA. Podem ver que é para melhor tomar ela depois de 4 de abril de 2021. Então, estamos certos. Estamos certos. Estamos dois anos depois. Então, está perfeito. E uma curiosidade, essa aqui é uma Australian IPA, mas é uma Australian Burberry Coopers. ABC. E me lembrou o grande ABC de São Paulo, que me remeteu a São Bernardo do Campo. Por quê, Edu? Porque praticamente todas essas cervejas da Coopers nós compramos lá em São Bernardo do Campo, num lugar espetacular para comprar cerveja, que se chama Casa do Importado. Um lugar sensacional. Edu, estamos na IPA. Esse é IPA IPA, né? Só que é IPA, chamada Australian IPA, IPA australiana, porque é feita com ingredientes específicos da Austrália. E é uma IPA diferente. Tem um sabor que... Também é carbonatada, mas ele tem um sabor... Bom, né? O Amago tem 40 IBUs. 40 IBUs, né? Tem 6,5 ABV, uma cerveja um pouquinho mais alcoólica. E a gente adora harmonizar IPA com chocolate branco. A pessoa vai morrer direito. O chocolate branco vai muito bem com IPA. Vamos ver se é australiana também. O velho Galacto. Uma cerveja um pouquinho mais alcoólica com um produto mais gordo, vamos dizer assim. Combina bem. Nossa! Amargo com o gorduroso sempre vai bem, né? Uma experiência bacana. Pegue uma IPA bem alcoólica e comam com chocolate branco. Hum! É! Seis e meio ABV. E esse núcleo que eles usam dá um sabor diferente. É difícil conseguir esse... É para esse aroma e esse sabor de tangerina. Exato! Além de ter laranja tem tangerina. Nossa! E é bem aromática, bem saborosa. Nossa! Muito bom! É! A Cupris está mais do que aprovada. São cervejas com sabores muito específicos, muito característicos dele. Regionalíssimos, né? E temos o prazer deste dia festivo poder estar tomando uma série de cervejas da família Cupris. A família aos pais. Cupris Vintage Ale de 2019. Uma cerveja que está no livro e tem uma historinha bacana dessa cerveja, né? Pois é! Gente! Vintage Ale significa uma cerveja que foi feita com os melhores ingredientes que eles conseguiram naquele ano. Os melhores lotes de tudo. Malte, lúpulo, levedura. O que eles tinham de melhor, botaram no barril e deixaram maturar. Essa, particularmente, é de 2019. E a validade quase que infinita. Eles nem colocam, né? Como você mesmo disse, abriu, perdeu a validade. Eu escreveria, a validade é abrir. Abril tem que tomar, senão... Abril toma! Gente, coisa deliciosa! É uma cerveja de 7,5%, já é uma cerveja bem alcoólica. Para sentir que ela é mais fortinha. E esse chocolate que a gente vai harmonizar? É o Lacta Diamante Negro. Este aqui já foi o chocolate mais vendido do Brasil. Ele originalmente era um chocolate amargo. Hoje não. Hoje é bem doce, um chocolate crocante. Mas acho que vai muito bem com isso. É uma separadinha no álcool, né? Mas é bom. Exato. Não tem tanto, né? Eu acho que a gente adora harmonizar com chocolate. Porque em festa de criança não vai ter desculpa que tem que parar de beber a cerveja por parabéns. Então a gente sempre vai harmonizar com doce, com brigadeiro, com bolo. Nada nos impede de tomar uma boa cerveja, não importa do jeito nenhum. Sempre terá uma cerveja boa para harmonizar com qualquer coisa. E essa cerveja é muito gostosa. E a dica é... Não deixe essa cerveja muito gelada. Todas essas cervejas artesanais com uma graduação alcoólica um pouquinho maior do que 5,5, 6... Não deixe ela muito gelada. Porque ela perde o sabor. Tanto que a gente acaba tomando e conversando. E os últimos goles têm uma sensação diferente dos primeiros, né? Sim. Sempre. É só tomar um pouquinho mais. A última cerveja em homenagem ao Dias dos Pais, uma Coopers Best Extra Stout. E está no livro também das mil e uma para beber antes de morrer. E parece que só pelo aroma já dá para saber que tem um bom motivo para estar. Nossa, essa cerveja aqui tem um aroma muito gostoso de tostado, né? Olha que delícia. Esse café, né? Que sobe esse café. E é uma cerveja meio cremosa, né? Ela é cremosa. E ela tem 6,5% de álcool. E é aquele ABV fantasma. A gente nem nota. A gente aconselha nessas cervejas mais escuras sempre tomar com 4 a 5 graus para mais. Nada de tomar cerveja muito gelada. Não mesmo. Não, claro. Temperatura ambiente. E vamos fazer a nossa última harmonização do vídeo. Fica a perfeita. E a cerveja ideal para chocolate. E, Edu, vamos finalizar esse Dia dos Pais em homenagem póstuma ao meu e ao seu. E em homenagem a todos os pais desse mundo. Até do outro lado do mundo, dessas cervejas que nós trouxemos. Claro. Espero que vocês tenham gostado das cervejas que a gente trouxe hoje. E inscrevam-se. Compartilhem. Faça esse favor para a gente. Faça seus comentários. Toda quarta-feira, um vídeo novo. Se vocês tocarem no sininho, vocês vão receber o aviso de que nós publicamos um vídeo novo. O cafezinho no final sempre é bom. Maravilhoso.